Oi gente, tudo bem? Vamos para a última parte dessa bonequinha japonesinha. Uma boa aula para vocês. Tchau, tchau. 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 Então, agora eu vou pegar aqui o chocolate. Vou dar uma reforçadinha aqui, ó. Aqui, vou fazer isso em todas as asfizinhas, tá bom? Tchau. 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 do rostinho dela contorno, podemos fazer já, vamos lá, vamos fazer já, deixa eu pegar meu pincelzinho, pincelzinho, filetinho, se você não tiver o filete, você usa aí o pincel, deixa eu ver, condor, 4, cadê, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que de cabeça não tô lembrando, é o 409000 da condor, que ele é bem legal também, então aqui ó, eu tô usando agora esse pincel, eita, tá sujo, condor 4200, tá, ele é bem filetão, ó, então o olhinho dela, a gente vai fazer bem delicadinho, pra não sair nenhum erro, tá bom? Então vamos lá, eu apoio meu dedinho aqui no desenho, pra não haver erro, não vou conversar, pra não chacoalhar o pincel. Gente, vocês vão fazer um cílios menorzinho, tá bom? Porque na japonesinha, ela tem um cílios bem pequenininho, você não veja, eu pelo menos, né, não vejo assim, como elas tem o olhinho puxadinho, você não vê a japonesa com aqueles cílios muito grande, né? Então, coloca um cíliozinhos assim, bem pequenininho, tá? Pra ela ficar bem delicada, tá bom? Vamos agora fazer o outro olho. Vamos colocar um narizinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, bem delicado, tá? Vamos agora fazer a roupa. Pronto, nossa japonesinha já tem uma carinha, né? E o que que a gente vai fazer nessa roupinha aí? Nós vamos usar o vermelho escarlate. Até tô pensando em pegar um vermelho um pouquinho mais claro. Agora, nós vamos trabalhar essas curvinhas todas aqui. Então, aqui dentro, gente, eu vou estar usando... Eu quero fazer uma cor diferente da sombrinha, né? Um vermelho mais vivo que a sombrinha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas cores de vermelho que eu tenho. O vermelho mais forte. Eu tenho vermelho tomate. E esse aqui vai ficar muito... Apesar que esse vermelho bebê, ele ficou muito parecido com o... Como é que chama? Pink, né? Tô dando uma olhada aqui, gente. Nas cores que eu tenho aqui. Então, eu tenho vermelho tomate. Vermelho vivo. Eu tô olhando aqui as cores que eu tenho. E o vermelho fogo. Isto. E aí, eu vou comparar aqui. São bem parecidas as cores na câmera, né? Olha. É tudo muito parecido. Olha isso, gente. É muito parecido. A impressão que dá... Deixa eu ver se eu peguei cor. Olha. Até achei que eu tinha pegado... Ah, esse aqui é tangerina, gente. Olha. Eu confundi com vermelho. Tangerina. É muito parecido, né? Eu vou até colocar aqui. Aí. Eu tô achando. Que nós vamos usar o vermelho vivo. Isso mesmo. Porque se eu colocar um vermelho escuro, eu vou trabalhar aqui dentro. Com o vermelho púrpura. Tá? Então, eu vou ter esse contraste, né? Eu vou ter um contrastezinho aí. Um vermelho mais escuro. E um vermelho mais clarinho. Então, vamos aqui pegar... Vou começar com... O vermelho. Mas antes, gente, eu vou trabalhar ainda aqui por fora. Deixa eu ver uma cor que eu vou trabalhar aqui fora. Pode ser com o vermelho mesmo. Ai, que duvida, que duvida, que duvida cruel, cruel, cruel. Bom, eu tenho que trabalhar aqui fora com outra tonalidade, tá? Aqui vai ser o vermelho vivo. Vermelho vivo. Vermelho vivo por dentro. Aqui dentro nós vamos usar o púrpura mais escuro, tá bom? E aqui por fora, nós temos que trabalhar uma outra cor. Uma outra cor. Eu tinha pensado nesse mesmo rosa. Eita, que tá dando sono. O rosê. Será que fica bom? Ou podemos trabalhar com uma cor mais escura do lado de fora? Por quê? Porque, gente, o vestido dela aqui, ó. Ele vai ser azul, tá? Por dentro azul. Eu vou usar o azul marinho pra dar a sombra. Aqui será o berinjela. Berinjela? O uva. Tá? Vai ser o uva aqui. E aqui uva, tá bom? Aqui eu vou usar a tonalidade de rosa. Então, e o rosa aqui. Vamos dar uma quebrada em todas as cores e vamos tacar. E novamente eu tô de frutti, tá, gente? Antes da gente começar a pintar com vermelho. Então, vamos lá. E aí Amém. Pronto, gente, já usei e agora eu vou usar novamente aqui o rosa chá, pra gente dar uma sombreadinha aqui, olha. Quero ver aí todo mundo pintando essa japonesinha, não tem desculpa, é um vídeo longo, né, mas que vocês tenham aula completa, desde a pele, todos os detalhezinhos, né, então dá pra vocês aí pintarem bastante japonesinha, e fora as outras bonecas que tem aqui no canal. Então, gente, vocês se inscrevem aí, tá bom? Deixa o joinha, compartilha, gente, não custa nada. Não custa nada pra vocês irem aprender aqui comigo, tá? Prontinho, gente, terminei aqui com o rosa, agora nós vamos trabalhar ela com vermelho vivo, tá bom? Onde que você vai trabalhar, Cristina? Eu vou trabalhar aqui, gente, olha, tudo aqui por dentro, tá vendo? Dessas riscas aqui. E onde tá essas risquinhas vão ser a cor púrpura, tá? É o púrpura? Sim, púrpura. Então, com um pincelzinho mais delicadinho, você vai vir aqui, ó, que o pincel delicado que eu falo é esse aqui, 4, 2, 1, 4, tá bom? E aí, vocês vêm aqui, ó. Deixa eu ver, prestar atenção, né? Porque, de repente, aqui é uma listra. Aqui eu venho aqui pintando aqui por dentro, pra não fazer besteira, né? Eu acho que eu já fiz besteira. Peraí, peraí, então... Aqui seria escuro, tá? Peraí. É, deixa eu passar primeiro o escuro, gente, pra mim não errar, ai, ai, ai. Confunde as vistas, né? Então, vamos lá. Aqui seria o escuro, deixa eu ver. Isso aqui seria o escuro, ó. O escuro, ainda bem que eu não fiz tudo, né? Ai. Aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, ó. Vamos fazer primeiro as listras, né? Porque, se não... Dona Cristina aqui vai fazer umas lambas. Aqui. 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 Pronto, gente. Gente, olha, pintei aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar um pouco secar essa tinta vinho. Vinho, ó. Eita! Púrpura. E aí, gente, eu venho com vermelho, tá bom? Porque se eu passar agora o vermelho claro aqui, o que vai acontecer? Eu vou puxar o vermelho, muitas vezes pode ser que manche com esse mais escuro. Não é isso que a gente quer, né? Então, a gente vai esperar um pouquinho. E aí, agora, gente, eu venho passando aqui em cima o uva. Eu tenho berinjela aqui, deixa eu dar uma olhadinha na cor berinjela. Ah, não, vai ficar muito forte. Olha, ela é mais parecida com preto, né? Então, olha, gente, entre esse aqui e esse, eu fico com esse aqui. Pra vocês, deixa eu ver. Deixa eu abrir ela pra dar uma olhada com a cor dela por dentro, né? Da berinjela. Muito escuro, né? Muito escuro. Deixa eu berinjela aqui. Vamos guardar aqui o púrpura, que eu não vou usar mais. O cabelinho dela ainda vai umas flores de puff, viu? Não acabou o cabelo dela, não. Vocês viram como que demora pra fazer? Olha só que horas são 7h49, 7h49, tá? Eu comecei a pintar ela, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, por aí. Então, vocês veem como demora, né? E aí, gente, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar a golinha dela aqui. Com a coruva, bem delicadamente aqui, ó. Então, vocês imaginam, de umas 4, deixa eu ver. 4, 4, 5, 6, 7. Eu estou pintando há quase 4 horas, nessa japonesinha. Claro, né? Que o Lucas, ele vai editar o vídeo. Ele vai dar uma paradinha aí, né? E nós vamos, provavelmente, ficar aí com os 3 vídeos dessa japonesa. 2, 3 vídeos, viu? E muita coisa, gente. Não dá pra se aprender em meia hora, né? Então, vocês querem aprender as bonequinhas? É demorado. Imagina fazer várias bonequinhas. É fazer um jogo de cozinha de bonequinha, né? Fazer a noite da comida japonesa em casa. Aí, você faz um monte dessas bonequinhas japonesinhas pra pôr na sua cozinha, de enfeite, né? No fogão. Faz elas menorzinhas pra colocar nos guardanapinhos. Ou nos suplazinhos, pequenininhos, assim, do lado, né? Você faz o suplá e do lado você pinta uma bonequinha dessa. Vocês imaginam quanto que não sairia um jogo desse. Todo pintado. Com essa demora toda, né? Porque aqui ela é grande. Vocês imaginam ela pequenininha. Então, é algo assim bem complicado, né, gente? Não dá pra fazer uma boneca dessa daqui... Rápido, né? E também não é pra vender de graça também, viu? Tem gente que faz... Nossa, que se mata lá pintando as bonecas. E vende o pano a 10 reais. 15 reais, tá? É uma dica pra vocês aí. Que com medo de não ter cliente... Coloca o pano a uma ninharia, né? Então, vamos lá. Já estamos quase terminando a menininha, né? Aqui eu não vou colocar nenhuma sombra nela aqui, não. Não vou fazer nada aqui. E eu vou, tô esperando o vermelho secar, né? Pra gente poder trabalhar nele. Depois, um cintinho... Eu posso fazer uma luz... Uma luz... Com o branco, tá bom? Se bem que, olha... Eu achei tão bonitinha ela nessa cor, né? Branco com vermelho. Vocês não acharam também? Eu achei que ficou bem bonito. Então, aqui, ó... Nós vamos usar o vermelho com o azul. Combina muito bem. Então, vamos preencher aqui todinho de azul. Vamos lá. Amém. Vou pegar o azul marinho agora e vou dar uma sombreadinha aqui. Gente, eu tô quase que pintando de branco essa roupa dela. Não era pra ser branco. Tá? A cor dela aí é pra ser vermelha. Mas, olhando assim, do jeito que eu tô olhando aqui, eu estou gostando da roupinha dela assim, com branco. Ela branca assim, né? Não é claro, não da cor do pano, né? Então, mais... E eu venho aqui dar uma esfumaçadinha. Mas deixar em branco mesmo. O que vocês acham? Fala aí pra mim. Tô escutando vocês falando pra mim. E branco, branco, branco. Cris, branco. Acho que o branco fica melhor, Cris. Vermelho, branco. Tô escutando. Eu escuto vocês, hein? Eu escutando vocês. E aí, gente, o que eu faço? Deixo em branco, né? Claro, pintar com branco, ou eu pinto com vermelho. Ai, o que eu faço, gente? Fala aí pra mim. Eu acho que vai ficar muito vermelho, né? Então, enquanto eu vou pensando, eu vou pegar aqui um pouquinho de branco, vou tirar o excesso. Melhor, vou fazer com o pituá. Pituázinho, pituázinho, meu amiguinho. Pituá é melhor. Tiro o excesso e venho aqui dar uma sujeirinha. Botei muito branco. Botei não, coloquei. Ainda tem muito branco. É só pra fazer uma luz aí, não é pra clarear. Agora eu vou usar o branquinho, tá? É, eu pedi a ajuda da produção do Lucas. Falei, Lucas, qual é aqui? Venha ver. Aí, eu coloquei o vermelho perto e ele falou, não, mãe, branco. Então, vamos de branco, né? Se você quiser trocar as cores, pra que você for pintar, fica à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, gente, olha, eu vou preencher. Vocês vão olhar aqui, que uma hora eu vou usar o pincel, assim, deitadinho. Outra hora eu vou usar ele de pé, tá bom? E assim mesmo, a gente vai adaptando o pincel aqui na pintura, de acordo com o que a gente pode tá pintando, tá? Então, vamos lá. Falei errado. De acordo com o que a gente pode tá pintando, não. Bom, de acordo com o que a pintura vai pedindo. Gente, sabe quanto tempo eu já tô mais de quatro horas aqui pintando essa japonesinha? Então, você aí que vai pintar ela, vocês se preparam, viu? Porque ela fica linda, mas dá trabalho, dá trabalho. Gente, não adianta vocês quererem pintar áreas pequenas como essas aqui, olha. Tá vendo? Com pincéis. Deixa eu pegar um pincel aqui. Com pincel grande, tá? Opa, quem não tá mostrando? Ó, com pincel grande, assim, que vocês não vão conseguir, a não ser que vocês peguem a pontinha do pincel, tá bom? Então, vocês precisam ter, investir. Ai, mas sabe o que acontece, Cristina? O frete fica caro. Não interessa, gente. O frete ficou caro, mas é o investimento que você está fazendo em você, no seu trabalho, tá? Na sua empresa de artesã, né? Você vai comprar um pincel, ele vai durar aí muito tempo. Então, você tá fazendo investimento. Não interessa se o frete é caro ou não. Você precisa ter esses materiais. Não adianta chegar aqui, Ai, mas eu não posso comprar. Tudo bem, você não pode, mas quando você puder, você compra. Ai, mas o frete fica caro. Gente, para com essa coisa de ficar caro o frete, fica caro o frete. Todo mundo fica reclamando, Ai, mas o frete fica caro. Gente, não interessa, você tá fazendo investimento. Pincel, gente, é um investimento. Como é que eu vou pintar uma área dessa daqui com pincel largo, grande? Não tem como. Ai, Cristina, eu vou fazer, sabe? Eu não tenho os pincéis, então, eu vou fazer tudo de uma cor só. Você pode, pode fazer. Mas não fica mais bonito você colocar esses detalhes na roupa da menina? Por que você vai ficar sempre na mesmice? Por que não sair da caixa, fazer coisas diferentes? Coisas um pouquinho mais difíceis, né? Por que você não pode fazer um pouquinho mais com dificuldade? A gente também precisa sair da mesmice. Então, gente, pega e compra o pincel. Já dei aqui os sites aqui, né? Ainda não esqueci, não. Aqui eu vou pintar com outro pincel mais pequeno. O Palácio das Artes, o Encanto e Cores, o Bazar Horizonte. São lugares, assim, super de confiança, né? Que eu comprei material que chega rapidinho, bonitinho. Então, compra, tá? Não vem com esse papo do frete, porque pincel e extensio, tá? É algo que dura bastante. Ah, mas eu comprei os panos de prato. Quer dizer, eu liguei lá pra saber dos panos de prato que você falou. Mas o frete fica caro. Não fica caro, gente. Não fica. Se você colocar pano do apucarana, você vai comprar 50 panos, que é o mínimo que eles vendem lá. Equivale a 100 panos de prato, que ele é duplo, tá? Você vai cortar no meio. O frete, se ele ficar 100 reais, 150, 200 reais, não fica caro. E eu vou fazer um vídeo, gente, falando sobre essa coisa do frete, tá? Simples. Um vídeo simples. Eu vou chamar até o meu filho Felipe, pra ele estar fazendo esse vídeo comigo, viu? Eu vou chamar o Felipe pra estar fazendo esse vídeo comigo, porque as pessoas, elas não ouvem. Elas não assistem. A gente faz um vídeo com tanta dedicação, gente. E as pessoas não assistem os vídeos, né? Não ouvem. Depois vai e pergunta aquilo que eu já falei no vídeo. Ai, Cristina, mas você não gosta de responder? Não me importo não, gente. De responder, eu respondo sim. Mas, é que tem pessoas que não assistem os vídeos. Por preguiça mesmo, não tem paciência, né? E se você não tem paciência pra assistir um vídeo, pra você aprender, você nem precisa começar. Porque você não vai ter paciência de aprender. Porque a pintura requer dedicação, tá? A pintura requer dedicação. Se você já sabe pintar, parabéns. Mas tem muitas pessoas que escrevem pra mim, dizem assim, Cris, eu tô começando agora. Né? Então... Tô com o bichinho do Hanhound. Então, se você tá começando agora, e você não consegue assistir um vídeo meu que demora, né? Porque eu tô ensinando tudo, tim-tim por tim-tim. Então, é bom você não começar a pintar, não, viu? Porque se você não tem paciência pra ouvir, não vai ter paciência pra aprender. E tudo requer tempo, paciência e dedicação. Se você não tiver tempo, paciência e dedicação, pode procurar outra profissão. Porque artesano não é pra você. Tá? Artesanato... Ai, Cris, eu não nasci com esse dom, nasceu. Nasceu sim. É que você aí não teve coragem ainda de pegar o pincel, sentar e pintar. Ai, mas eu já tentei, sabe? Sai tudo borrado. Não, porque você não teve paciência. Porque se você for delicada, tiver paciência, você consegue sim. Ah, consegue. E como consegue, viu? Tô quase terminando. A nossa gueixa, não é gueixa que fala? É gueixa, né? Nossa japonesinha. Ainda falta pintar os pontinhos ali que tá faltando, né? Com o pincelzinho mais fininho. Eu quero que vocês escrevam aí, dizendo pra mim, Cris, eu gostei dessa japonesa, hein? Gostei. Ó, aqui não é, tá, gente? Aqui não é, hein? Aqui é normal. Isso é o... Onde a gente tem que pintar é aqui só. Aqui dentro. Aqui não. Vai errar o desenho, hein? E vocês me falam aí. E vem tanta gente assistir meus vídeos que eu vejo, gente. Por que que vocês não se inscrevem? Não custa nada. Deixa o joinha aí e compartilha, gente. Porque às vezes você não quer se inscrever no canal, você só vem aí passear, dá uma olhadinha, né? E aí o que que acontece? Se você conhece, você conhece alguém que está com uma depressão, alguém que está com uma síndrome do pânico, alguém que está muito mal, que não quer mais sair da cama. Eita, cuca, corta aí. Alguém que está muito mal, que não quer sair da cama, né? E o artesanato, se você compartilhar com essa pessoa, pode ser que ela venha querer fazer. Pode ser que ela venha querer fazer. E vai ajudar muito ela, viu? Essa pessoa que está em depressão. Então, o compartilhar, gente, dá a chance de chegar para outras pessoas, tá? Não seja um egoísta. Aí, eu não vou compartilhar, não. Pra quê? Eu, hein? Não vou, não. Cada um que se vire. Não é assim? Tem pessoas que pensam desse jeito. Ah, é cada um que se vire. Eu, hein? Não vou nem compartilhar. Quer achar que vai para o YouTube procurar. Tem gente, olha, eu vou usar agora o cinza lunar para fazer o contorninho aqui, tá? Eu não ia fazer de branco, né? Resolvi fazer. Tem pessoas que não têm, sabe assim, a noção do quanto tem pessoas doentes aí fora, psicologicamente falando, né? Ainda mais com essa pandemia que tá aí. E nada melhor, gente, do que fazer um artesanato, distrair a cabeça, né? Então, você vai estar ajudando muito você compartilhando os vídeos. Clica em compartilhar. Não custa nada fazer isso, gente. Vocês vão estar ajudando muita gente, viu? Muita gente mesmo. Só tô fazendo um contorninho aqui de leve. Mudança de planos, né? Vocês viram como que a gente vai mudando? A gente mostra uma cor de tinta e, de repente, olha, vem com outra. Aqui dentro eu não vou fazer nenhum sombreado, que não há necessidade, tá? Não há necessidade de ficar sombriando tudo. E eu só sombrei aqui fora mesmo, do lado de fora. O kimono que ia ser vermelho acabou ficando em branco, que eu gostei. Ainda bem, né, gente, que eu pintei aqui o vermelho, que deu pra gente dar uma olhadinha aí e ver que ia ficar mais bonito, né? Terminando a menina aqui, o que que dona Cristina vai fazer? Eu vou agora, gente, fazer... Deixa eu ver a cor que eu vou usar aqui pra fazer a florzinha, gente, aqui dentro, aqui no cabelinho dela. Vai uma flor muito, muito linda. Deixa eu ver se eu tenho cor de rosa aqui. Será que combina esse cor de rosa aqui, ó? No cabelinho dela, ali em cima, aqui, ó. Fazer o miolinho, né, em rosa. Deixa eu imaginar, tá? Que eu gosto de imaginar. Deixa eu pegar o branco. Tinta puff, tá, gente? Eita, nossa, não é essa aqui, não. Tá aqui. Eu gosto de imaginar. Então, eu venho aqui, ó. Tenho rosa, eu tenho amarelo e tenho branco, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tô pensando em colocar o miolinho da florzinha em rosinha. Em cor de rosa, porque é uma flor artificial, não é uma flor natural. A gente pode criar. E ela vem aqui uma flor, aqui o miolinho rosa, a flor branca e vai descendo alguns pontinhos em cor de rosa. Eu acho que vai ficar muito mais bonito. Vamos lá. Vamos testar, né? Testando, testando. Vamos lá. Bom, eu vou usar tinta rosa, tá? Da Acrilex. Acri Puff. Deixa eu ver aqui. Peraí aqui. Deixa eu tirar a ponta dela aqui primeiro, que às vezes a ponta fica... Eita, que saiu demais, ó. A ponta às vezes entope, gente. O que que acontece? Você aperta, que ele explode. O que já aconteceu? Deu estragar? Eita, nossa. Deu estragar um pano. Eita, que agora a tinta... A tinta não desce. Uma vez, gente, eu tava pintando. Aquela menina fazendo bolo. Uma das primeiras que eu pintei, né? E aí, eu tava pintando essa menininha. Fazendo um caminho de mesa. Eu pintei um lado. Aí, depois eu fui e pintei o outro lado. Ficou muito bonitinho. Não, minto. Pintei um lado. Ó, vou usar a branca agora, tá? Acri Puff. Eu pintei um lado. Ficou tudo bonitinho. E eu já tinha feito crochê no pano, né? Quando, gente, eu fui pintar do outro lado. O que que a dona Cristina fez? A dona Cristina pegou a tinta Puff. Eita, que aqui ficou apertadinho, né? Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. E aqui, ó, pra não... Não vai ficar feio. E aí, gente, eu peguei a tinta Puff e eu fui apertar pra sair em cima da boneca, sabe? Eu ia colocar... Na colherzinha da menininha, né? E eu fui apertar. O que eu apertei, em vez de eu apertar fora, eu apertei em cima da menina. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ó, agora eu vou colocar uns pontinhos. Explodiu a tinta Puff pra tudo quanto foi lado na menina. Sujou a cara da menina todinha. E aí, eu tive que... E aí, eu perdi o pano, né, gente? Perdi o pano. Olha aí, que lindinha que ela ficou. E nós terminamos esta japonesinha. Olha isso aí. Viu como ficou bonitinho? Cristina, eu não tenho tinta Puff. Então, gente, vocês fazem com tinta normal. Ok? Olha aí. Viu? Eu mudei, né, a cor que eu ia fazer. De vermelho pro branco. E eu amei. Amei, amei, amei. Olha aí. O olho da menina, gente, eu... Aqui seria dentro uma bolinha preta, tá? Uma bolinha preta. E dentro da bolinha preta, eu iria colocar um ponto branco. Eu acho melhor deixar assim, tá vendo? Porque senão ela ia ficar com um olhar muito pesado pelo tamanho do olho. O olho muito pequenininho, mais fechadinho. Com uma bola preta aqui dentro e uma bolinha branca, ia ficar muito puxado. Eu acho que assim ficou mais sutil o olhinho dela, né? Ficou mais bonitinho. Ela ficou com uma cara linda, linda. Eu amei, gente. Eu amei pintar essa japonesinha pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o joinha aí pra mim. Compartilha, 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 compartilha com muitas pessoas mesmo. Como eu falei, tem muita gente precisando, tá bom? Sair da depressão. E nada melhor do que, em primeiro lugar, a oração, né? Deus, em segundo lugar, por que não? O artesanato vai ajudar muito. Então, gente, dá uma força aí, hein? Deixa o seu joinha, compartilha e se inscreve no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desta japonesinha. Pintei com muito carinho pra vocês. Pintem bastante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente. Ó, eu tô voltando aqui porque eu esqueci algo que parece tão bobinho, né? Mas não pode esquecer, tá bom? Porque senão, a mãozinha dela ia ficar parecendo que tá flutuando aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu pintei o cabinho, pintei a mãozinha dela, mas faltou o quê? Aqui, ó. O bracinho dela. Então, eu vou pintar aqui, tá vendo? Tão pequenininho, né? Essa parte aqui, que quase que passou. Mas aí, depois, eu fui olhar na foto minha, que eu tirei, né? Pra postar no Facebook, aqui no canal. Aí, eu vi que faltava um pedacinho do braço. E, com certeza, vocês iam reparar, né? Com certeza. Que nem foi o cabinho lá da... Da sombrinha lá da menininha, lembra? Eu pintei pelo lado de fora. Aí, todo mundo falou, é, pro lado de dentro. E eu sabia, mas... Na hora, eu esqueci, né? E aí, é isso aqui, ó. Só... Pintar esse pedacinho aqui. Que a mãozinha dela, que tá saindo de dentro da roupinha. E ela tá segurando o guarda-chuvinha. Tá bom, gente? Era só isso aí. Rapidinho, né? Então, tá bom. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.